10 cidades do estado do Paraná agora estão conectadas com Curitiba com voos semanais operados pelas U-linhas aéreas. A iniciativa é parte do projeto Voe Paraná, maior programa de voos regionais do país. Paranavaí é uma das cidades contempladas com o projeto e a ideia é conectar o interior com a capital e, consequentemente, com todo o país. Em Paranavaí, os voos começam a funcionar a partir do mês de março, quando está previsto o término das obras no aeroporto Edu Chaves. De acordo com a Prefeitura Municipal da cidade de Paranavaí, estão previstas melhorias no balizamento da pista e também no saguão principal do aeroporto. O programa também é um estímulo ao turismo regional, que emprega muitas pessoas e favorece o desenvolvimento econômico das cidades onde os voos serão realizados. E isso para nós é um grande avanço, porque quando você fala em aviação, a gente fala em desenvolvimento econômico. O aeroporto agora passa por um processo de reestruturação, a pista vai ser recapiada toda e isso vai agregar valor ao nosso aeroporto. E com essa reforma a gente vai conseguir trazer o maior número de voos. Isso significa mais investimentos para a cidade. Em Paranavaí, por exigência da ANAC, serão realizadas licitações para os serviços de recap na pista de pouso e decolagem. Sim, na primeira etapa está previsto o recapiamento total da pista de pouso e decolagem e o recapiamento total também do pátio de manobras, área de estacionamento de aeronaves. E numa segunda etapa, pretende-se fazer o terminal de passageiros, um novo terminal de passageiros. E para isso precisa de recursos. Esse terminal, no primeiro plano, seria fazer antes daquela área de estacionamento, aquela área de grama, fazer um terminal fora de onde é o terminal hoje, aí no futuro demolir esse terminal que já está fora do padrão para a ANAC. As operações serão realizadas de três a quatro vezes por semana, feitas com o Cessna Gran Caravan, modelo utilizado pela empresa subregional da Azul, a Azul Conecta, com capacidade para nove clientes. O programa Voo e Paraná é o maior programa de aviação regional do Brasil, é aqui do nosso estado. Essa é uma maneira do governo, automaticamente junto com as empresas aéreas, de colocar voos ligando a capital e o nosso interior, e o interior a capital a outras cidades do Brasil, para fazer essa conexão. Então, cidades que nunca imaginaram ter um voo regular, passam a ter. Que é o caso de Cianorte, é o caso de Paranavaí, que vai começar no mês de março, é o caso de Francisco Beltrão, de Toledo, de Umarama, que tem um aeroporto que está recém-inaugurado, com voos regionais e praticamente diários. Então, isso estimula o fortalecimento da economia paranaense, já que nós estamos num momento de muita geração de emprego, e automaticamente essa logística aérea ajuda muitas vezes a atrair investimentos para o nosso estado.